O nível de informação falsa chegou em um patamar maravilhoso. Tudo começou que lá nos Estados Unidos rolou uma matéria de uma empresa que estava com grandes dificuldades em fazer todos os seus funcionários serem vacinados contra a Covid. E aí um dos funcionários que foi perguntado por que ele não queria ser vacinado, ele falou que ele se sentia como o personagem do Eu Sou a Lenda. Não o livro de 54, mas ao filme, o personagem do filme, do último filme, que tem três filmes da sua lenda, mas o mais conhecido é o com o Will Smith. E aí começou uma série de figuras, de fotos na internet, dizendo que, como essa aqui do lado, dizendo lembre-se, o que transformou a galera em zumbi não foi um vírus, mas sim a vacina. O que por si só é uma informação duplamente falsa. Primeiro, pela crença que existem zumbis, começa por aí. Segundo, que nem no filme, no livro muito menos, mas assim, nem no filme eles viram zumbis por conta da vacina. Na verdade, o filme já começa com uma cena de um jornal e a apresentadora dizendo que trata-se de um vírus que foi modificado para o tratamento de câncer. O mundo da medicina tem visto sua causa de curas milagrosas, desde a vacina contra a polio a transplante de coração, mas as conquistas parecerão insignificantes comparadas à descoberta da doutora Alice Corbin. Agradecemos a sua presença em nosso programa. É um prazer. Então, doutora Corbin, um resumo da sua descoberta. Bem, a premissa é bem simples. É usar uma coisa que ocorre naturalmente e reprogramá-la para trabalhar a favor do organismo e não contra ele. Sim, seria o vírus. Exato. Por exemplo, o vírus do sarampo que foi alterado num nível genético para ser útil e não nocivo. Eu acho que a melhor forma de descrever isso é se você puder imaginar o seu corpo como uma rodovia e imaginar o vírus como um carro em alta velocidade com um motorista destrutivo ao volante. Imagine o estrago que esse carro poderia causar. Mas se substituir aquele homem por um policial, a imagem muda. Foi o que nós fizemos. E de quantas pessoas trataram até agora? Nós tratamos 10.009 pessoas em caráter experimental, até agora. E quantas foram curadas? Foram 10.009. Então encontraram a cura para o câncer? Sim, sim. Só que aí isso ocasionou que todo mundo virou zumbi, deixando uma única pessoa, que é o Will Smith lá, supostamente o único do mundo sobrevivente que não virou zumbi. Aqui no Eu Sou a Lenda, o Robert Neville, ele é um cara que ele também fica sozinho, só que a galera não vira zumbi, a galera vira vampiro. E isso que é a maior graça da parada. Por que que é a maior graça da parada? Porque ele não acredita em vampiros. Ele começa então a estudar como pode vampiros existirem na realidade. Então ele fica o tempo todo, enquanto biólogo, vendo em microscópio, tentando tirar sangue daqueles vampiros, pesquisando em livros de medicina e também em livros ficcionais, como Drácula, para entender qual que era o aspecto fantasioso e qual que é o aspecto que talvez seja real ali naquele ponto. Então, o próprio Robert Neville, que é o protagonista, já é um contrasenso com as informações falsas que rolam na internet hoje em dia. Porque ele pesquisa e ele acredita na ciência. Porque mesmo ele sendo supostamente a última pessoa que existiu na Terra, que não virou um vampiro, ele sai estudando para conseguir entender. Porque ele perdeu a mulher, ele perdeu a filha, ele perdeu uma galera. E o mais interessante é que tem até uma cena aqui nesse livro que ele vai e mostra uma cruz, assim, para um vampiro, esperando que o vampiro grite, né? Porque vampiros, supostamente, na fantasia, não acreditam, né? Não gostam de nada parecido com cruz e deus, etc. E o vampiro fica de boa, só que aí quando ele mostra um alcorão, o vampiro tem um colapso, assim. E isso por quê? Porque está mais ligado com quem aquele vampiro foi enquanto humano do que necessariamente uma fantasia, uma ideia, uma história criada. Eu estou fazendo esse vídeo, primeiro, para falar sobre como as informações falsas são facilmente identificáveis e são, né? Nem sempre facilmente identificáveis, mas são com uma leve pesquisa. Se elas tivessem, se essas pessoas que falaram isso, tivessem assistido ao filme com atenção, já viriam que não faz nenhum sentido por si só, e se lessem um livro desse gênio do terror e da ficção científica que inspirou autores aí como Stephen King e vários outros. Tem até um extra aqui nessa edição da Aleph, né? De um professor que ele está falando sobre a ideia de ficção científica e de fantasia, o professor da Universidade de Arthus, na Dinamarca, Matthias Kleisler. E ele fala, né? A ficção científica parece ser oposta à fantasia e ao terror sobrenatural, mas a ficção científica precisa de uma visão científica do mundo, ao passo que fantasia e terror sobrenatural normalmente subvertem ou desafiam tal tipo de visão. Em geral, esses dois gêneros são dedicados a um olhar pré-científico e animista, dominado pela magia, pelos espíritos e por causalidades misteriosas. Mesmo assim, brotam do e, até certo ponto, satisfazem o mesmo impulso imaginativo, expandir os horizontes de experiência para além do mundano e do real. Então, essa própria ideia de terror e de ficção científica, que tem como ideia criar um universo que vai além do que a gente acredita como ciência, como realidade, é a criação da literatura em si, da literatura desse estilo, dessa categoria, e ao mesmo tempo é usado nos dias de hoje, em 2021, para derrubar caráteres científicos, sabe? para derrubar ideias científicas. E que basta uma leitura breve, por cima, não precisa nem prestar muita atenção na obrinha, para a gente perceber que calma, né? E a gente vive em uma época, sobretudo aqui em terras brasileiras, que está parecendo uma ficção científica mesmo. Inclusive, no começo da pandemia, os livros de ficção científica lideraram a lista dos mais vendidos, né? Porque a galera estava querendo meio que sair daquele universo. Só que ao mesmo tempo que queriam sair daquele universo, entravam naquele universo, porque parece que a gente está vivendo numa grande ficção científica. E agora o alarme do meu prédio está batendo, quer dizer, devo me preocupar? Não sei. De qualquer jeito, eu achei muito doido que tenham pego um livro de ficção científica para rebater a cientificidade, para rebater a ciência, e que é justamente contar todos os preceitos da existência de qualquer tipo de história. É maravilhoso isso. E numa época como a gente está, que além de parecer uma distopia, a gente tem visto milhares de pessoas tão diferentes da gente, passando por atrocidades que parecem vindas de livros fantasiosos, de terror ou de ficção, como é o caso no Afeganistão por conta do Talibã agora, vindo com todo esse preceito que parece o conto da Aya, da Margaret Atwood, por exemplo, que é o caso no Afeganistão. Senhoras e senhores, 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 que eu me sinto muito desculpada sobre isso. Oh, porra. Não é minha decisão. Eu não tenho uma escolha. Eu tenho que deixá-vos ir. O que? Eu tenho que deixá-vos todos ir. Esperamos, nós estamos sendo tirados? Não, não, não foi tirados. Não, deixá-vos. O que isso mesmo significa? Eu não trabalho aqui mais. É a lei agora. Roger, que lei? Eu não tenho uma escolha. Enfim, estamos aí para pensar a respeito. Sendo que no final, a dica sempre é valer um livro. Se você ler esse livro aqui e fizer 10% do que esse homem faz, já está bom, né? Porque você vai pesquisar. Pesquisar é bom, gente. É uma beça quando a gente pesquisa com atenção antes de sair por aí propagando notícia falsa. Não tem mais o que falar, não.